Música Minha gente, forrozão 2017 Hoje eu vim aqui bater um papo legal com ela Samira Xô Eu sou o Genil do Góis E o nosso papo vai pro SistemaVip.net Música Hoje o meu papo descontraído vai ser com ela A diferentona Ela que brilha, ela que é tudo Hoje o meu papo é com Samira Xô E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem Ela que já passou pelo forró real Ela que já passou pelo forró dos plays E agora está aí na carreira solo Samira Xô e forró 100% Ela que é apaixonada por Sérgio Eu creio, porque nós sergipanos somos apaixonados por ela Samira, você já virou fã nosso Como nós somos fãs seu? Com certeza, né? Eu acho que já são mais de 10 anos desse estado E aí não tem como virar fã dos sergipanos, né? Samira também tem algo que é só dela Uma característica dela que é Essas festas Sunrise Ela ama tocar de manhã Ela ama ver o povo de óculos escuros E ela vai estar lá em Carira dia 13 Na balada Sunrise E quais são as expectativas? O que você tem a dizer ao seu público Que vai estar lá ali aguardando? Vou dizer ao meu público Que dessa vez eu não vou amanhecer Lá em Carira a gente vai ser O nome do evento é Balada Sunrise Mas dessa vez eu não vou amanhecer Porque nós temos dois shows na noite Mas eu quero dizer Que eu vou estar lançando repertório novo Música nova A gente está com um show bem diferenciado Então assim A expectativa é muito grande A cada show que eu venho fazer no Sérgio Sempre é uma expectativa muito boa E Carira já faz um tempo que eu não vou lá Então assim Eu espero todo mundo Para curtir essa festa Porque eu estou muito ansiosa Para cantar para vocês Isso mesmo A última vez que você esteve em Carira Foi em 2015 No Natal do Sistema VIP Que foi muito bom Foi maravilhoso A gente recebeu você lá Porém eu tenho uma pergunta para você Samira Tem algum show que você já fez Algum show que seja inesquecível Que show foi esse, onde e por quê? Eu acho que todos os meus shows são inesquecíveis Por quê? Inesquecíveis Porque cada cidade Cada público que a gente recebe Então é único Cada show ele é diferenciado Tipo Eu tenho histórias maravilhosas em Porto da Folha Como eu tenho histórias lindas em Itabaiana Então assim para mim Sergipe, Alagoas Então assim Cada lugar que a gente vai A gente sempre tem Cada lugar marca Eu vou muito nisso Então assim para mim Meus melhores shows É quando o povo reage Quando o povo canta comigo Quando eu vejo aquele mar de gente Tipo hoje Chegou aqui sete horas da noite Tá até agora me esperando Então assim Isso é o que para mim É o melhor show da noite Se na série soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Enxurro com você todinha E você gostou Samira, meu amor Muito obrigado Muito boa conversa com você Essa conversa rapidinha Dia 13 em Carira A gente conversa melhor Ok? Nem mais Obrigada a você Quero agradecer pelo carinho sempre E dizer que dia 13 Gente, Carira vai ser vida Estarei preparando o cuscuz Daquele para receber ela Juninho do Góis Samira Show Sistema Vida Porto Net Assista Um beijo pra você Um beijo pra você Canta safadão Canta safadão C.A.